...tudo na campanha de Bárbara. Pois não, França. Marca. Isso. O Marca me repassou as informações. Ele conversou hoje com a ex-deputada federal Idacema Portela, que é a presidente nacional do Mulheres Progressistas, e o que a Idacema cravou. Cravou que já participou, vem participando de uma série de encontros, de reuniões com Bárbara do Firmino, que vai sim estar presente, consolidando o nome dela como candidata à prefeitura de Teresina e descartou, desmentiu os rumores de uma possibilidade dela voltar ao cenário político como candidata à vice nas eleições do próximo ano. Tem uma cartela. Tem uma cartela, Ari. Olha o que falou a deputada Idacema, presidente nacional do Mulheres Progressistas. Reafirmo minha posição de trabalhar pelos candidatos do PP e apoiados pelo PP, como sempre fiz. Minha participação nas eleições de 2024 será esta. Não tenho pretensão de concorrer a nenhum cargo. Fui deputada federal por três mandatos. Foram 12 anos de muito trabalho e cumpri a minha missão. Iracema Portela, ex-deputada federal e presidente nacional do Progressistas. Mais uma vez me chamou a atenção também a última frase da ex-deputada Iracema Portela dizendo que cumpriu a sua missão. Então, o foco dela, pelo menos para o pleito do próximo ano, é realmente de estar nessa base de apoio dos candidatos do Progressistas. E outra pauta que a Iracema sinalizou que vai defender muito é a questão das candidaturas femininas. Não poderia ser diferente. Bárbara, como candidata à prefeita, ajuda nessa articulação de aumentar a representatividade feminina aqui no Piauí dentro do Progressistas. Então, Kátia, Iracema se falou como a Bárbara e o PSDB, o Progressista indicaria a vice, poderia ser Iracema. Ela está aí descartando a ideia totalmente. Não, o Progressista Mulher, a parte mulher do Progressista, na verdade, eu vi essa semana com a participação da deputada e do próprio partido secretária e da própria deputada Iracema, eu vi um movimento até que de resposta que estava demorando a acontecer. Porque o partido, está clara aí a indefinição do partido se vai apoiar o nome da deputada ou não. E ali o partido tem um movimento de mulheres, tem um movimento de defesa das candidaturas das mulheres, de ampliação dos espaços femininos. Tem uma deputada que tem um nome que, segundo pesquisas, desaparece bem, mas até o momento não tinha feito nenhuma movimentação em defesa desse nome. Então, eu vejo assim, mais como essa resposta. E nunca acreditei que a deputada Iracema pudesse realmente vir a ser candidata a vice, mesmo a deputada Bárbara mudando para o PSDB. Porque ficaria meio que tudo ali na mesma situação, como a gente vê, sem saber se Marco Aurélio é o MDB, é PSD. Então, você tem que agregar. Então, se Bárbara saísse do PP para ir para o PSDB, o vice, independente disso, tem que vir de outro partido, tem que vir de outro grupo político que fortaleça a candidatura. Então, nunca acreditei mesmo que Iracema fosse ela. Eu ainda aposto que, não sendo Silvio, o vice é humano. É minha aposta. É humano, que é do progressista. E no progressista, essa fala da ex-deputada federal, Iracema Portela Alfrance, ao Marca da Seriedade, desculpa, ela é esclarecedora porque a apuração que eu tinha até este momento é de que Iracema seria candidata a vereadora pelo progressista, inclusive para ajudar a chapa a eleger os tais cinco vereadores que o presidente Jair Rodrigues cita, que pretende eleger no ano que vem. Ele quer cinco. O próprio France já trouxe isso aqui. Então, ela seria esse nome para somar. Ela está na estratégia do progressista. Ela pode não topar, mas ela está na estratégia do progressista. Ela já disse a emissão cumprida. Tem um trabalho de convencimento que está sendo feito para a deputada. Ela está muito resignada depois do último processo eleitoral e aí, de fato, sem querer participar nesse momento, mas está sendo feito um trabalho de convencimento para que ela possa participar. Você quer dizer isso aí, emissão cumprida? Eu acho que ela está tirando... Mas eu sempre tenho fato novo. Minha visão é que ela está tirando um tempo sabático, um período sabático, aí dessa política de disputa e eleição. Mas se o senador Ciro conversar direitinho com ela, acho que ela... Mas no momento é isso bem que está. Um sabático até a convenção acho que vale. O que está dito aí por ela, para mim, está claro. Não serei de forma alguma... Quer dizer que não há possibilidade de fato novo, que você tanto defende esse conceito? Não, claro que pode haver, não estou falando desconhecendo isso, não. Estou falando da realidade de hoje. Não é, Apoliana, é fato novo, fato novo. Estou falando da realidade de hoje. Estão se juntando. Você vê aí, ó. E eu e Apoliana estamos falando que o fato novo pode acontecer até a convenção. Que é o convencimento dela. Isso aí é a Segunda Guerra Mundial. É a Alemanha, Japão, Itália, tudo se unindo aí, entendeu? Unindo as forças. Contra os aliados. E a partir de segunda que seremos eu e o João Carvalho juntos. É o seguinte, agora é a manchete também da inteligência artificial. Agora vem em capítulos. É série, Ari? É o CD da calcinha preta, volume 1 ao 49. Pronto, tipo CD.